Tudo pronto para a Operação Enem 1024. A operação começa hoje, será dividida em duas fases, serão mais de 1.300 policiais. Vamos chamar aqui o David Martins, que vai detalhar para a gente todo esse trabalho da Força de Segurança para dar segurança durante o Enem. Oi, David Martins, bom dia para você, bom trabalho, bem-vindo ao Correio amanhã, meu irmão. Oi, João, bom dia para você também, bom dia para quem está em casa acompanhando o programa. A operação já está em andamento, viu, e está dividida em duas etapas porque são dois dias de prova. Uma das provas acontece no domingo desse fim de semana e a outra prova acontece no domingo do outro fim de semana. Coronel Benevides é o coordenador de Estado Maior Estratégico da Polícia Militar da Paraíba. Bom dia, tudo pronto, tudo preparado. Sou desde cedinho, estou na rua já, né? Bom dia. Bom dia. Como, bem, você disse, David, desde cedo aí trabalhando, a operação Enem já começou com o transporte das provas e dos gabaritos, né, para os mais de 50 municípios que aplicaram a prova no nosso Estado da Paraíba. Estaremos colocando um efetivo grande, um efetivo de mais de 1.300 policiais, único e exclusivamente para a aplicação da prova e para o transporte da prova. São 198 viaturas destinadas com guarnições para dar segurança à pessoa que vai lá fazer a sua prova. E a operação, como você bem disse, são duas fases. Uma fase começou agora e a outra fase começa na próxima sexta-feira. Nos locais de prova, como esses policiais irão trabalhar? Esses policiais irão trabalhar nas escolas. Eles farão um policiamento da mesma forma que foi feito na eleição. Desta feita, na prova do Enem, os policiais ficarão na escola. E no entorno das escolas ficarão as viaturas que ajudarão as guarnições a atender qualquer ocorrência que porventura acontecer. Qual a recomendação, coronel, para o candidato, para o estudante que vai fazer essa prova, não só nesse domingo, mas também no outro? A orientação é que procurem chegar cedo, se possível venha de transporte público, se possível venha de alternativo, de carona, para não se atrasar, porque muita gente vai de veículo próprio. Há um trânsito no momento da prova. Isso pode dificultar e fazer com que a pessoa que faça a prova se atrase. Bem como para as pessoas, os populares, as pessoas que moram próximos aos locais de prova, pedimos também a compreensão de que evitem usar som alto para atrapalhar quem está fazendo a prova. 1.300 policiais, pelo menos. Como é que fica o policiamento ordinário na região onde esses policiais serão empregados? O policiamento ordinário da nossa Polícia Militar permanece sendo o mesmo, não será afetado. O policiamento continua fazendo o policiamento ostensivo, dando atenção a todos os tipos de ocorrência que porventura aconteçam na área da escola. E nós teremos, como eu lhe disse, 1.300 policiais exclusivos para atender ocorrências do vulto e do cunho do Enem. Muito bem, agradecer ao senhor pela gentileza da entrevista, bom trabalho. É isso, João, desejar para todos os candidatos, boa prova. Eu volto com você. Muito bem, David Martins, agradeço aí ao policial.